Ó, daqui a pouquinho, quem é que vai dançar aí? Quem é que vai dançar? Agora eu quero saber quem é que arrasa, quem é que arrasa E dá show, quem é que dá show? Eu quero essa galera que dá show pra dançar com os nossos dançarinos e dançarinos, tá bom? Não, não lembro daqui a pouco que vocês estão fazendo, isso é verdade, né? Deve dar pra dançar com os nossos dançarinos e dançarinos? E se fizer bonito, vai dançar o kit da banda Calypso, tá bom? Então, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver daqui a pouco Agora eu quero ver daqui a pouco, agora chega de papo e bora de música Simbora! 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 Simbora!